Comunidade Sukukameha, aldeia Sukularan, posto administrativo Cristo Rei, e a Tinambarac enfrenta problema falta de moça. Durante, a comunidade Sukureferre, consuma de Udambem no Beemota. Comunidade Hirakne, Haktu Irkata, problema de moça. Há o que descia tempo em Indonésia. No toho em loram, a comunidade continua alegre com a moça. No governo, se dá o que foi a atenção com a preocupação de ser. Há o que descia tempo em Indonésia. Se fosse, se dilekaria. Indonésia, te00 seriné, observing lacinks, af訴 curbi сможjinower. Af訴 bbings felicit, ou ? Láng៉, eu tol pack avi 부asik. Bisa, um untuk publicoi, A gente tem que fazer, né? Então, os meus filhos são mais importantes, e aqui estão nos anos atrás de todos os filhos, dos filhos eles têm que fazer. E nós temos que fazer isso na minha fala, Nós temos que tu? Tuvão e tu? Shanghia tem, aqui em casa, e a gente tem, no입. Depois disso, nós não temos que te preocupar. A gente não tem que fazer isso. A comunidade durante enfrentar falta de moça e aldeia E equipa cobertura GMN